Apple Bloom Quando eu ser pequeno eu costumava me admirar Eu era a melhor coisa depois da geléia de espumaça As coisas estão diferentes agora Apple Jack é a heroína da família Apple Sempre correndo para salvar a equestria E eu só fico na fazenda Fazendo as tarefas, ajudando como posso Nada de especial, herói de ninguém Eu só pensei que... Ah, deixa pra lá